A pandemia de gripe A nunca existiu. Esta é a conclusão do relatório aprovado ontem pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que acusa a Organização Mundial de Saúde de ter sobreestimado o vírus H1N1. A investigação chefiada pelo deputado britânico Paul Flynn denuncia o desperdício de fundos públicos na compra de vacinas e as ligações entre os peritos da OMS e os laboratórios farmacêuticos. Um relatório publicado também ontem pelo British Medical Journal revela que as recomendações da OMS teriam sido redigidas por peritos contratados como consultores por vários laboratórios. A OMS enfrenta assim uma nova vaga de críticas. Um dia depois de ter decidido prolongar até julho o nível máximo de alerta de pandemia, em um ano a gripe A provocou mais de 18 mil mortos, um número distante das previsões iniciais, quando a gripe sazonal provoca anualmente 500 mil mortos. Obrigado. 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 Obrigado.